Salve, salve rapaziada, beleza pura, sem mistura Tamo por cá, nessa semaninha, última semana antes das férias, hein Vamos fechar essa semana com chave de glória E o clima galera, falar pra você, é 10 horas da manhã E o clima que se vê nas ruas, em plena segunda-feira, cara Mano, a galera tudo na pista, a galera tudo aí de férias, daquele jeito As pistas tão lotadas, olha aí Ó, as bombas tudo ali A galera aqui, ó, os caminhão no descanso Galera nos trailer, que tem demais aqui Olha lá, a galera com o negocinho em cima do carro e tal, bicicleta Olha lá os trailer lá, ó, o tanto O que que acontece? A galera tá de férias, é o último dia do mês Muita gente já saiu de férias E a pista tá a milhão, galera Tá mesmo a milhão, tem que se ligar, tem que ter consciência E vamos que vamos Vou fazer aqui um tempo de descanso Vou lá na sala dos choferes, lá em cima Vou mostrar pra vocês Mas olha galera, que legal Mediante isso, as questões das férias e tudo Olha só Olha só esse carro, teve um acidente Olha só como é que ficou destruído, cara Esse carro aqui, ó, que é inclusive da galera que faz a manutenção na pista Positivo Essa galera faz a manutenção na pista E olha só qual foi a pancada, meu irmão, que deram ali Normalmente eles fazem pra tipo isolar um acidente, um carro quando fica parado na via Eles ficam parados com a sinalização, ó Ficam parados Os caminhoneiros conhecem muito bem os transventes da via Sabem muito bem qual que são esses carros Que é da própria manutenção rodoviária, não é? E esse veículo é colocado aqui nos lugares estratégicos Justamente pra tentar de alguma forma trazer uma consciência pro pessoal Acerca da segurança rodoviária, pessoal Por quê? Porque você sabe que ninguém é santo A gente comete alguns erros A gente comete algumas infrações Então esse carro, ele tá aqui, fica exposto dessa maneira Justamente pra galera compreender Entender que deve maneirar na velocidade Não ter pressa Se beber não dirije Aquelas coisas que a gente sabe que infelizmente Cometemos muitos erros nesse sentido Mas deixa de coisa triste, vamos que vamos Que legal galera, aqui tem um McDonald's, olha só Uma área que você consegue lá do outro lado também Aqui tem essa outra área do Shell, ó Mano, é grande demais essa área aqui, mano Grande, grande demais Olha o tanto de gente, mano O povo não gosta de trabalhar não, viu mano O povo não gosta de trabalhar, o povo O povo tira o lazer mesmo, meu irmão Eu gosto disso Eu gosto, vamos entrar lá Olha só que legal Não vou filmar as pessoas Porque, né A gente mantém aquela educação Aquela questão e tal Eu não vou pagar Três euros Num coisa Num café Porque eu tô com meu café no bolso Vamos ver se a gente pode entrar lá Galera, olha só que legal, ó Aqui tá a parte da Starbucks Só mala também, né mano Porque na verdade você compra o cafezinho aqui O da hora é o que faz mesmo na Starbucks e tal Mas você compra na maquineta, olha só É só mais mala É mais mala pra você... Status, entendeu? Olha que legal galera Os acessos pro banheiro, as coisas Mano, é muito da hora, ó Essa padaria é bastante famosa aqui na França E a gente vai entrar aqui, ó Ali, ó Tem uma coisa da hora aqui que eu vou mostrar pra vocês, galera Galera que me acompanha lá no Instagram Sabe que eu gosto muito de passear De montanha, de coisas, ó E esses lugares aqui tem uns lugares pra conhecer Eu já fui na caverna, na gruta Entendeu? Então eu pego aqui muitas coisas Já fui no Alibi Entendeu? Eu pego muitas coisas aqui E vou conhecendo as regiões Esse daqui é lá em Ardeste Também legal pra fazer Olha que legal Que interessante Um safari, mano Que você pode fazer com a família Olha que legal Você vai Olha lá Anda de carro fazendo um safari Tipo um safari na África E esse daqui é uma das coisas que eu quero fazer Já que eu já pesquisei, ó Você passar a noite lá nesse zoo Nesse safari Você passa numa cabana Muito legal, galera Mas vamos subindo Olha o tamanho Olha o tamanho Vamos mostrar pra vocês Olha o tamanho Da escada rolante, galera Por que que eu gosto de mostrar isso, galera? Porque pra você ter uma ideia De como que é que você vai encontrar Quando você estiver aqui na estrada Na Europa Entendeu? Nesse caso eu tô aqui na França É uma bomba aqui na França É a área de Macon Bastante conhecida aqui na A6 Mas tem muita gente que não sabe Os macetes É por isso que eu sempre falo lá Falo nos vídeos Cara E esse dia eu fiz um vídeo Você pode ver lá também Que é o vídeo do chofer Cabeção E o chofer informado Porque o chofer cabeção Ele não sabe dessas informações Olha a área do McDonald's Por exemplo Olha que legal, galera Vou entrar até aqui E mostrar A área do McDonald's O chofer cabeção Ele não sabe disso Entendeu? Olha o tamanho da área Olha o tamanho da área Pra você almoçar E tal Aqui tá o parque Olha lá Olha lá o MRTI lá Que eu deixei E aqui a gente vai atravessar Pro outro lado E é o que eu tava falando O chofer cabeção Ele Ele não sabe disso Entendeu? Ele fica só na dele Nas coisas dele Olha só que legal A rodovia Eu não posso mostrar O que eu vou mostrar As pessoas Olha que legal, galera Interessante Esse daqui é o seguinte, galera Aqui você utiliza Você carrega o seu celular Pedalando Você pedala Vai fazendo exercício Olhando pra via Você faz a via Vai pedalando E carregando o seu celular Muito legal Interessante, né? Ó Positivo Então você senta aqui Vai de boa Tem um acesso aqui, ó Que você pode fazer O carregamento do seu celular Sentadinho de boa aqui E vendo o movimento A gente tá desse lado Agora a gente vai lá pro outro Olha, galera É que o Donald não tá fazendo a propaganda Mas a gente A gente vem ver, ó Micro-ondas ali Pra você Aquecer a comida também Olha aí Tem o micro-ondas Que você faz o aquecimento Das coisas certinho Olha aquilo que legal Certinho Tá até ligado Nem sei porque que tá assim Olha que legal E aqui nós vamos na sala Do chofer, galera É muito legal essa parte Por quê? Porque muitos chofer Não tem esse conhecimento Olha só A sala do chofer E eu vou mostrar pra vocês Como que é legal Por quê? Porque às vezes Você tá aí andando Você tá aí Bastante estresse E tal E você quer um momento De paragem E Muitas das vezes O chofer Ele fica numa correria Doida 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 Por causa de pressão Da empresa E eu questiono Muito isso Com os meus colegas Falando acerca Do 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 descanso Do tacógrafo A questão do tacógrafo E explicando Que na verdade A gente tem um ritmo Que foi desenvolvido Pra nós O problema É que Muitos de nós Acostumamos De um jeito Diferente Que é o jeito Errado E nós não lutamos Pelos nossos direitos Acabamos engolindo Do jeito que tá Olha Vamos trabalhar Vamos fazer isso E pronto E muita gente Muito chofer Cabeção Acaba se contentando Com isso Porque é a profissão É assim mesmo E tal Então eu não discuto Quer ficar assim Faça assim Mas eu prefiro Levar a coisa de boa Levar a coisa Na paz E com os direitos Com os melhores direitos Que eu puder ter Positivo Ó Salinha do chofer Qualificado Você vem Olha isso daqui Que luxo galera Olha isso daqui Que luxo papai Olha isso daqui Isso é para o chofer Positivo Isso é para o chofer Então você vem Você relaxa Olha o outro lado Tá lá Olha aqui O outro lado O pessoal comendo aqui Mas essa sala É a sala do chofer Pro chofer Ficar à vontade Então eu que não sou bobo Não sou nada Trouxe meu cafezinho Vou sentar aqui Aqui está cheio de tomada Para você vir E tal Eu depois das férias Vou começar a trabalhar Mais Durante o trabalho Então vou usar muito Essas partes aqui Porque eu vou ter que Trazendo computador Vou ter que estar trabalhando Mesmo mais nas minhas horas vagas Então vou usar muito bem Esta área aqui Mas olha só que luxo galera O que é isso? Olha isso daqui Uma sala para o chofer Olha isso Olha a visão daqui Desse lado A sala toda para o chofer Olha Meu irmão É você Você tem que ver A qualidade que é Cara Só não Prova Só não desfruta Dessa qualidade Quem não sabe Quem não manja Quem não tem As informações corretas E sabe Onde está Cada situação Cada lugar Onde está Ali o canal certo Para você Então você que segue O meu canal Sabe que daqui É só alegria Olha Vou sentar aqui agora Um bocadinho Cadê a chave? Vai Está aqui a chave Da Vanessa A Volvona Vou sentar aqui Um bocadinho Relaxar A gente fica vendo O movimento aí O sobe e desce Dos carros Olha só Relaxar durante aqui 30 minutos 45 Responder alguns comentários Ver o pessoal E ficar numa boa Porque É assim que é O nosso trabalho É um trabalho De extrema importância Pessoal Ser caminhoneiro É de extrema importância Nós precisamos Um trabalho Sem discriminar As outras profissões Mas Por exemplo Se você pegar Qualquer coisa Aí na sua mão Pega qualquer coisa Qualquer objeto Alimento Pega aí na sua mão Agora Deixa eu ver Isso daqui Quem trouxe Foi o caminhoneiro Então tudo que você tem Aí na sua casa Tudo que seus olhos Vêm agora E quem trouxe Foi o caminhoneiro Então a nossa profissão Ela é muito Importante Só que é muito Desvalorizada Infelizmente Já que nós Não podemos lutar Tanto com a questão Da valorização Ou desvalorização Da profissão Pelo menos Nós temos o direito De usufruir Do que a nossa profissão Nos fornece E nos oferece Então Pega essa dica Vamos que vamos Que agora meu irmão Eu vou é descansar Papai Que chofer descansado Rende mais No seu trabalho Tá bom Deixa o comentário Deixa um like Coloca aí você Tá tirando a sua carta Em Portugal Tá fazendo o processo Do Brasil Pra você vir embora Pra viver fora do Brasil Escreve nos comentários E não deixe de me seguir Lá nas redes sociais Lá no Instagram Arroba Caio Brasil Arroba Caio Underline Brasil com Z E lá eu mostro Um pouco do meu dia a dia E você terá Muitas informações também Em tempo mais real Tá bom E lá nós podemos Trocar uma ideia Tamo junto Que agora eu vou beber Meu café Tá bom Valeu